Olha o contra-ataque do Bahia, pode ser perigoso. Tá chegando e chegando com muito perigo, o Marcos. Tocou na frente, Ávire, driblou, bonito. Pode fazer o gol, tocou pro Jobson. Olha a chance, bateu. GOOOOOOOL! É com o Bahia! Jogosso por 11! No finalzinho do jogo. Aos 47 no segundo tempo. Faz o gol do Bahia num contra-ataque fulminante. Vibração do torcedor do Bahia. Saiu num toque de cabeça do Tite, numa cobrança de falta do Fluminense. Dentro da área do Bahia. E aí começou o contra-ataque fulminante. Bonito o drible do Avni. Ele toca, abrindo o jogo com Jobson. Toca no alto do goleiro Diego Cavalieri. Pra fazer um para o Bahia. Zero para o Fluminense. Não teremos 0x0 aqui, Lédio. Não teremos. O resultado é merecidíssimo. O Bahia jogou mais fluminense. Criou muitas chances. E esse jogador Avni, né? A gente já havia chamado a atenção. É muito rápido.